Muito bem, nós estamos começando o programa TCM Notícias e também CNPTC News, sempre acompanhando a gente, esse trabalho de entrevistas dos prefeitos, dos conselheiros, dos procuradores e também dos auditores. Hoje nós vamos conversar com Haroldo Naves, que é presidente eleito da Federação Goiana dos Municípios e também vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, prefeito de Campos Verdes. É um prazer recebê-lo, senhor, aqui no nosso programa TCM Notícias e também CNPTC News. Bom dia, Lócio, bom dia a todos os telespectadores do TCM Notícias, é um prazer falar com vocês para debater o municipalismo. Prefeito, nesse momento de pandemia, os municípios estão sofrendo muito, a gente tem trazido aqui no nosso programa e o senhor está assumindo novamente, a partir de 1º de junho, a Federação Goiana dos Municípios e está na vice-presidência da Confederação Nacional dos Municípios. Como é que o senhor tem acompanhado todo esse sofrimento das gestões nos municípios? Lopes, os municípios passam por uma situação particularmente ruim, porque nós temos aí essa pandemia, o ano passado nós tivemos uma recomposição do FPM por parte do governo federal, que salvou o ano passado, teve algumas emendas para ajudar no COVID, esse ano não está tendo essas emendas e também não está tendo a recomposição do FPM. O Fundo de Participação dos Municípios, que é a base da arrecadação da maioria dos pequenos e médios municípios, tem o IPI e o Imposto de Renda. A partir agora de junho, começa a devolução do Imposto de Renda. Então nós vamos ter de junho a novembro uma queda brusca na arrecadação. Então o prefeito que teve agora de janeiro a maio uma arrecadação razoável, ele tem que ter guardado um pouco de dinheiro para atravessar o período da seca que vai aí de junho a novembro. Então muita dificuldade para os gestores municipais. A Federação Goiana dos Municípios, com o nosso atual presidente Cunha, tem feito recomendações sistemática aos gestores para não contratar, não criar novas despesas, não criar novas secretarias, não criar cargos comissionados, porque vai ter dificuldade de pagamento. Então é o momento de enfugar, pé no freio, porque senão não dá conta de pagar as contas. E tanto nós aqui em Goiás, através da Federação Goiana dos Municípios, com o Manílio Nacional, da Confederação Nacional dos Municípios. E aí o convite, Lopes, para você ainda cumprir a gente na nossa posse, 31 de maio vai ser aposta na Confederação Nacional dos Municípios para mais um mandato. Então a recomendação da Confederação Nacional dos Municípios também é pé no freio, enxugar, cortar gastos, que vai ser um ano de muitas dificuldades e o Brasil só vai voltar a crescer quando a gente atingir uma vacinação de mais de 70% da população, a indústria voltar a produzir, gerar emprego, gerar renda e fomentar a economia. Prefeito, e como é que equilibra isso numa situação tão dramática? De um lado tem a população que está sofrendo com falta de recurso também e perdendo emprego, os gestores precisando de mostrar o trabalho, gestores que assumiram agora, tem uma responsabilidade muito grande. Como administrar essa situação, prefeito? Infelizmente, só tem o jeito, é você segurar o gasto, você cortar, chamar a comunidade e explicar, prestar contas do recurso público que está chegando e mostrar dificuldades. Não tem outro meio. Eu, por exemplo, lá atrás, no segundo mandato, que foi o primeiro no meu retorno agora, aos 100 dias de mandato, abri as contas da prefeitura, botei no painel e mostrei as dificuldades que o município estava passando naquela época e pedi o entendimento. Muitos companheiros da gente, Lopes, lá no interior, ganha eleição, quer o emprego, quer isso, quer uma secretaria e você não tem como oferecer. Então, você mostra, eu vou fazer isso e isso e isso e o resultado vai chegar a médio e longo prazo. Graças a Deus, tivemos a sequência desse trabalho, a gente foi reeleito com 66% dos votos e deu resultado. Então, a orientação aos prefeitos é, por pé no freio mesmo, comunicar com a sociedade as dificuldades que estão passando. Infelizmente, essa questão da pandemia não foi, não houve a coordenação nacional e isso trouxe imensas dificuldades para os municípios e a esse jogo de empurra e empurra, de jogar a responsabilidade em cima de governador, de prefeito, que é muito ruim, quando a gente tinha que ter uma coordenação nacional e a unificação do discurso do inimigo comum. Então, essa dificuldade que a gente está tendo, o recurso diminuiu e o prefeito, lá na ponta, que o cidadão bate na porta do prefeito, Lopes, ele não quer saber se o problema, ele é municipal, estadual ou federal, ele bate na porta do prefeito, porque a união e tanto o Estado são coisas abstratas, o cidadão mora no município, é na porta do prefeito e da prefeita que ele bate. Então, o prefeito está enfrentando os prefeitos e prefeitas, muitas dificuldades, mas assim, com muita determinação, boa vontade, estão superando essas dificuldades e fica a nossa orientação, o período ainda pior ainda está por vir, com a queda na receita a partir de junho a novembro. Prefeito, nós vamos dar uma pausa rapidinho, só para mostrar uma reportagem do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, a votação da Primeira Câmara. Acompanhe nesta reportagem. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 73 processos da pauta número 54, na terça-feira, 4 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiro Sérgio Cardoso e conselheiro Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas Henrique Pandin, também participaram por videoconferência. Foram aprovados balancetes, concessão de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Anápolis, Goianésia, Itajá, Mineiros, Quirinópolis, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Estamos de volta com o programa TCM Notícias, você que acompanhou aí a nossa reportagem e também CNPTC News, entrevistando Haroldo Naves, que é presidente eleito da Federação Goiana dos Municípios, já disse aqui para você, telespectador, e é um defensor dos, claro, dos municípios, das câmaras municipais, como ele mesmo disse. O cidadão mora nos municípios, o Ulisses Guimarães já dizia isso também na Constituição de 1988, é preciso atender cada vez mais os municípios, a gente tem visto que o recurso fica mais na União. Prefeito, o trabalho de vocês também, dos senhores, é para tentar aumentar esse fundo de participação dos municípios para que haja um socorro mais permanente às cidades. com certeza, essa luta nossa no movimento municipalista, que veio lá com o atual presidente do TCM, Joaquim de Castro, como presidente de uma entidade municipalista, ele foi diretor lá na Federação Goiana de Municípios também, e nós lutamos lá desde, quando eu era prefeito lá em 2002, 2003, 2004, para aumentar o FPM. Em 2007, teve uma grande vitória que aumentou 1% o FPM no mês de julho, no mês de dezembro, desculpa. E em 2014, conseguimos aumentar 1% no mês de julho. Então, uma luta no Congresso Nacional para aumentar 1% no mês de setembro de forma escalonada. Já conseguimos aprovar o Senado e a primeira votação na Câmara. Queremos votar esse ano a Câmara dos Deputados para começar a valer por ano que vem. Vai ser de forma escalonada. 0,25% em 2022, 0,25% em 2023, 0,5% em 2024, e aí vai integralizar 1% em 2025, já nos próximos mandatos. Então, essa é a luta nossa do governo municipalista. Como você colocou muito bem, o cidadão está lá na ponta, batendo a porta do gestor municipal, e não tem a necessária contrapartida de recursos por parte da União para fazer face a essas demandas. Então, nós precisamos aumentar as receitas dos municípios para o prefeito e a prefeita poder atender essas demandas e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, essa é a luta nossa aqui da Federação de Municípios, da Confederação Nacional de Municípios, para melhorar a arrecadação. Tem uma discussão de uma reforma tributária que parece que não está caminhando muito bem. Nós tivemos aí, tivemos um momento que o Brasil começou a avançar com as reformas lá no governo Temer, mas porém foi prejudicado por dois pedidos de CPI, e agora a gente começa a ver agora que os pedidos de CPI lá foram inocentados. Houve um prejuízo do Brasil lá atrás nessas propostas de avançar. Então, o Brasil precisa de reformas profundas e, principalmente, distribuição mais recursos para os municípios, para atender a sua comunidade local. Prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, presidente da Federação Goiana dos Municípios, reeleito por três vezes e vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Prefeito, num momento de crise como essa, falta de recursos, falta de uma assessoria qualificada nos municípios, não por descuido, mas porque é caro manter uma assessoria, não é fácil, os municípios estão com dificuldades financeiras. Como é que o senhor vê essa questão de discussão do TCM, extinção, ou qual a importância que o senhor vê do Tribunal de Contas dos Municípios na assessoria às gestões? Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás tem um papel fundamental. O quadro técnico do TCM em Goiás é formidável e tem uma condução dos conselheiros, sobretudo a partir da presidência do doutor Joaquim de Castro, que melhorou muito esse relacionamento com as gestões municipais, prefeitos, prefeitas, secretários e câmaras municipais. E o TCM passou a ter para nós um trabalho de orientação, não só de punição, não só de aplicar multa. O TCM tem sido formidável, ajudando. Os encontros regionais que você discute com a sua equipe, orienta, assessora o que é que pode fazer, o que é que não pode, em cada área da arrecadação. Algumas questões, como por exemplo a questão do colarem, que dá muita dor de cabeça, no começo da implantação para o gestor municipal, mas a média e longo prazo é maravilhoso, porque quando o prefeito sair da gestão, as contas estão aprovadas com mais facilidade. Então, o Tribunal de Contas dos Municípios tem um trabalho técnico, formidável. Os conselheiros são acessíveis, o gestor municipal precisa tirar uma dúvida, que ele não resolveu com o auditor, ele vai lá no conselheiro, é recebido no mesmo dia, marca na audiência. Então, tem uma facilidade, tanto na orientação, tem diversos, Clópez, diversos cursos que vai fazendo. Tribunal de Contas dos Municípios e a Federação Goiânia de Municípios juntos. E quando temos os encontros do TCM, ou cursos, palestras, workshops da Federação Goiânia de Municípios, nós somos convidados. Então, as discussões daquilo que pode melhorar e qualificar a gestão municipal, passa por essa parceria entre o TCM, a Federação Goiânia de Municípios e as gestões municipais. Acho que, nesse momento, não é aconselhável a extinção do TCM, a gente reconhece a legitimidade da Assembleia para apresentar uma PEC, porém, o momento não é oportuno, o momento é da gente dar as mãos para fortalecer e qualificar a gestão municipal. Enquanto aqui, presidente eleito da Federação Goiânia de Municípios, enquanto vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, enquanto prefeito de uma cidade pequena, que aí, como você disse, se a gente tem mais dificuldade de contratar as assessorias por um valor, às vezes, maior, a gente precisa e precisa muito do auxílio à gestão municipal. E quero pedir a cada deputado estadual que reveja essa questão e quero pedir pela manutenção do TCM. Goiás teve um destaque na presidência da Triconda Associações dos Tribunais de Contas Municipais, ganhou destaque, o doutor Joaquim tem sido uma referência a nível de Brasil e Goiás vai crescer e avançar mais. A qualificação do gestor municipal passa pelo assessoramento. E nós, de mãos dadas, prefeitos, prefeitas, câmaras municipais, secretários, Federação Goiânia de Municípios, TCMs, avançamos e avançamos muito nesses últimos anos. E queremos avançar mais, queremos trazer a Assembleia para ser parceira nosso, junto com o TCM. E eu quero entender e ter certeza que essa proposta de extinção do TCM não vai passar em hipótese alguma. É, nós estamos fazendo esse trabalho há quatro anos com o presidente Joaquim de Castro, levando até a sociedade. Criamos o programa TCM Notícias. A comunicação foi investida pelo presidente. Nós estamos procurando a cada vez mais aproximar do cidadão, abrindo as portas do tribunal, através da comunicação parceiro que somos aí da Federação Goiana dos Municípios. Eu gostaria de perguntar ao senhor e pedir ao senhor qual o apelo verdadeiro que o senhor faz para que se discuta melhor essa questão, para que os municípios não sejam prejudicados. Como o senhor mesmo disse, hoje o presidente, o conselheiro Joaquim de Castro, está à frente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais. Quer dizer, de todo o Brasil, nunca um presidente de um TCM, do TCM, alcançou um nível tão alto como este de repercussão nacional. Eu gostaria do apelo do senhor para que seja revista essa questão e discutida melhor essa questão, presidente. Eu quero pedir à Assembleia, aos nossos deputados, com esta Assembleia Legislativa importante, deputados atuantes e valorosos, que se façam mais audiências públicas, que ouçam os prefeitos, as prefeitas, os vereadores, por essa questão. Acho que o momento é de nós estarmos juntos, darmos as mãos para assessorar os municípios. E quero pedir que essa votação dessa PEC não seja votada com pressa, que dê um prazo maior para discutir. Já existe um posicionamento muito claro, tanto o atual presidente da Federação Goiânia do município, como o presidente eleito, contra a extinção, como das outras entidades, todas as entidades ligadas ao municipalismo são contra a extinção, que dê mais tempo para a gente debater, fazer audiência pública, para a gente mostrar o convencimento, fazer um convencimento da importância da manutenção do TCM. Eu acho que Goiás é hoje referência nacional de qualidade do TCM, o TCM tem essa qualidade, mostrando para o Brasil, principalmente tendo uma presidência a nível nacional. Eu acho que é o momento da gente ter mais tranquilidade, conversar mais audiência pública, a gente ter aí poder de convencimento e mostrar aqueles que são contrários e aqueles que são favoráveis à manutenção, para a gente evitar que se perca o órgão tão qualificado, que veio aí vários e vários anos fazendo um trabalho importante e avançou muito, mas avançou muito nos últimos anos. Eu quero entender que isso não vai acontecer de jeito nenhum e quero pedir aos deputados estaduais que tenham mais um tempo para a gente debater essa questão e poder evitar a extinção do TCM, que vai prejudicar e prejudicar muito a qualidade da gestão municipal. É o que nós fazemos isso até com, de certa forma, com humildade, né? Porque conversando, dialogando, mostrando o trabalho de cada um, unindo principalmente um momento tão difícil quanto esse, momento de pandemia, momento de dificuldades financeiras, momento de não ter uma gestão técnica nos municípios, não porque quer, não, é caro realmente. Então, há um corpo técnico do tribunal fazendo esse trabalho junto às prefeituras e câmaras municipais. Presidente, daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor, eu quero saber do senhor quais são as providências que o senhor pretende tomar, o senhor vai assumir agora dia 1º de junho, novamente, a Federação Goiânia dos Municípios. Mas eu trago agora a reportagem para o nosso telespectador da votação da segunda câmara do TCM. Acompanhe. Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 5 de maio, que está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda câmara aprovou 39 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 57 de cidades como Água Fria de Goiás, Anápolis, Alto Paraíso, Carmo do Rio Verde, Goianésia, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram os conselheiros Bolsonaro Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você acompanhou aí a reportagem que nós mostramos da segunda câmara do TCM. Estamos conversando com o prefeito de Campos Verdes, Arobo Naves, presidente eleito da Federação Goiânia dos Municípios. Prefeito, qual que é a meta do senhor agora, que o senhor assume em 1º de junho, fica até 2023, é isso? Qual que é a meta do senhor, a principal meta do senhor frente à administração agora? É continuar o trabalho de assessoramento ao gestor municipal. A Federação Goiânia dos Municípios é a segunda entidade que mais qualifica os servidores municipais no Brasil. Vamos continuar fazendo esse trabalho em parceria com o Tribunal de Votos Municípios, que é importante essa parceria. Vamos continuar essa luta municipalista, não só aqui em Goiás, mas em nível nacional, de levar mais recursos para os municípios, como nós debatemos no primeiro bloco, de aumentar o FPM, de evitar que pautas que são bombas para os municípios, que às vezes, senhor Lopes, o Congresso Nacional vota um piso para determinada categoria, que é importante, a categoria merece, mas quem vai pagar a conta? Qual a fonte de recursos? Então, transferir responsabilidade pura e simplesmente para o prefeito e a prefeita, aí inviabiliza a gestão municipal. Então, nós vamos ter, nesse terceiro mandato à frente da Federação Goiânia dos Municípios, evitar que pautas bombas prejudiquem os municípios, levar mais recursos para os prefeitos e prefeitas, ampliar essa grande parceria que nós temos com o governador Ronaldo Caiado, que está ajudando muito a gestão municipal, pagando os compromissos da contrapartida da saúde e do transporte escolar rigorosamente em dias. Então, continuar essa parceria com os órgãos de controle externo, TCM, Ministério Público, com o governo do estado de Goiás, governo federal, com Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, para juntos a gente poder sair dessa dificuldade que nós temos nesse momento crítico de pandemia e só a gente juntos de mãos dadas que a gente pode superar essas dificuldades que estamos enfrentando e nós, à frente da Federação Goiânia dos Municípios, vamos lutar muito por isso. Com certeza, é união, né, presidente? Olha, antes da gente terminar a entrevista, eu coloco agora a reportagem da votação do pleno do TCM, avaliação dos processos dos municípios. Acompanhe. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 71 processos na tarde de quarta-feira, 5 de maio, numa sessão com três sustentações orais. Fizeram uso da palavra os advogados Edmund Parreira Jr., Cleuber Cardoso e Fabrício Cardoso Gomes. A sessão teve transmissão pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista e cobertura em tempo real no Twitter. A condução dos trabalhos foi do conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM e do CNPTC, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna e Danide Carvalho Jr. e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Você viu aí a reportagem da votação do pleno e nós estamos concluindo a nossa entrevista com o presidente eleito da Federação Goiana dos Municípios, Haroldo Nagas. Presidente, é um prazer e foi um prazer falar com o senhor, sempre é um prazer pelo trabalho que o senhor faz, pela luta que o senhor faz, pelo municipalismo, pela parceria que o senhor tem da Federação Goiana dos Municípios com o TCM, com todas as gestões, porque o senhor luta demais no município, luta demais para que as cidades se desenvolvam. Parabéns, obrigado por participar conosco aqui desse programa, o programa TCM Notícias e também CNPTC News. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, lutando pela força municipalista e parabéns pelo TCM, TCM cada vez mais vivo. Obrigado, presidente, com certeza estaremos entrevistando o senhor em nova oportunidade, mais uma vez, tenha um bom dia, uma boa semana e que o senhor sempre conte com o Tribunal de Contas dos Municípios, que as cidades, as prefeituras estejam sempre apoiadas pelo TCM. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor e fique aí com os nossos contatos, TCM Notícias, CNPTC News. Um abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto